Ah, beleza, cara. Vou sim, vou sim. Já tô marcando aqui no aplicativo aqui, já tá pressionado aqui pra gente ir. O Vinícius vai também, né? Então tá bom, tá combinado. Na semana que vem a gente vai participar daquele fórum. Chama aqueles seus amigos do Canadá lá, que eu acho que vai ser legal pra gente discutir lá. Beleza, pessoal? Tenho que ir nessa agora. Um abraço pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Oi, e aí? Você sabia que existem redes sociais e em realidade virtual que você pode criar um avatar, interagir com as pessoas como se estivesse no mundo real, participar de reuniões, fóruns, palestras, participar de eventos ao vivo que estão acontecendo no mundo real com avatares em realidade virtual na mesma arquibancada? Pois é, vou te mostrar todas essas plataformas aí. Fica no canal que eu vou te passar a visão. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Johnny Romano, do canal Disruptivo. O canal tava muito parado, resolvi voltar com esse vídeo aqui. Esse era um tema que eu tava com ele na cabeça há muito tempo. Faz muito tempo que eu navego nessas plataformas de realidade virtual. E elas estão muito, mas muito sofisticadas. E eu acho que o público brasileiro precisa conhecer um pouco mais pra aproveitar e interagir nessas plataformas pra gente também começar a pensar em projetos de inovação desse tipo. Eu tô aqui com o Oculus Go, não sei se vocês conhecem. Esse daqui é o Oculus da Facebook. A primeira versão que eles fizeram do Oculus portátil. E não precisa de smartphone, não precisa estar conectado em nenhum PC. Ele é muito útil, ele é muito bacana. Hoje você consegue encontrar ele aí numa Best Buy da vida por 160 dólares. Já existe uma versão dele que é o Oculus Quest, que tem mais sensores. É um pouco mais sofisticado, mas pra uma experiência doméstica, pra quem quer interagir, por exemplo, nessas redes que eu vou falar agora, acho que o Oculus Go atende de uma forma muito legal. Eu acredito aí que tem em torno de 7 a 12 redes sociais de realidade virtual tentando emplacar no mercado. Com a evolução desses dispositivos portáteis e acessíveis, realmente é um mercado muito promissor e nos próximos anos tende a crescer muito. Mas as redes sociais que eu vou falar hoje é a OutSpace e a Oculus Venus. São duas redes que eu gostei pra caramba de usar e elas têm características um pouco diferentes uma da outra. A OutSpace é uma rede social toda em 3D. Então você cria ali um avatar, pode ser com características humanas, com características de um personagem qualquer, e interage em salas com pessoas em tempo real, ao vivo, conversando através dos sensores dos óculos. Você tem esse sensor aqui, que é o controle, ele tem um acelerômetro e um giroscópio, é conectado com o óculos via Bluetooth, e você consegue imitar aqui os movimentos humanos. Então você consegue cumprimentar uma pessoa, falar com uma pessoa de longe, se transportar pra outros lugares, e até mesmo interagir com objetos que estão ali dentro do ambiente. E o legal da OutSpace é que além de você encontrar salas, falar com pessoas do mundo inteiro, existem uma série de eventos programados. Então você pode participar de fóruns, eventos de tecnologia, até eventos musicais. Eu já vi eventos musicais que os personagens em 3D estavam tocando ali, e as pessoas dentro do ambiente ali, eles estavam se interagindo. Então é legal pra você conversar com pessoas, treinar a sua língua ali, treinar a sua fala ali com pessoas de outros países. É uma rede social muito promissora. Eles estão sempre evoluindo, criando novas versões, e a plataforma tá crescendo, tá ficando cada vez mais robusta. Vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar o óculos, e vou interagir um pouquinho nessas salas pra você conhecer. Bom, a interface aqui me limitou um pouco pra fazer a gravação dessas plataformas que são em streaming, então eu tô pegando aqui um compilado que eu editei. Essa aqui é a interface da OutSpace, então tem várias salas que eu seleciono, o meu controle aqui tem todas as instruções de como é que eu chego lá, e o usuário aqui tá indo pra sala principal, que chama Campfire. Esse aqui é meu usuário, meu controle é minha mão agora. Com esse arco aqui, eu vou me transportando pra vários lugares, eu encontrei um usuário aqui, né? O usuário encontrou outro. A gente conversa aqui através do áudio, do próprio aparelho, consigo interagir, então tem um instrumento aqui, a gente vai tocar junto aqui. E a gente consegue soltar várias notas musicais, interagir, e postar essa música em tempo real. Então ele tá falando comigo aqui, e agora eu fui pra outra sala aqui, então eu tô conhecendo a Megan, tá vendo que são avatares de todos os tipos. Esse é um clube bem conhecido, tem sempre várias atrações lá. Tá rolando uma apresentação aqui, se eu não me engano, uma apresentação musical, que o usuário vai colar lá no meio da galera pra interagir. Então olha que legal, parece que a gente tá dentro de fato de uma balada aqui, de um evento popular. Então a gente se interage, fala ali até mesmo com quem tá fazendo a apresentação. E aqui agora tá rolando um fórum, uma pessoa que tá falando sobre a plataforma OutSpace. Tava até explicando aqui sobre o modo que é o mais adequado pra agir, pra ser gentil com as pessoas, pra não ser indelicado. Porque afinal de contas, a sensação de profundidade, de imersão é muito grande. Você tá falando com uma pessoa ali. E as pessoas aqui, é interessante, entra uma pessoa aqui pra fazer uma pergunta pra ela a respeito do sistema, pra falar sobre comportamento, o que que é ideal pra você não ser banido da rede, né? Então é muito legal isso. O pessoal explica. Então imagina a gente participar de uma reunião em tempo real com todas as pessoas do mundo e uma plataforma dessa. muito louco, né? como é que funciona? Tá rolando um evento ao vivo, tá tendo um show ali, eles colocam uma câmera ali, uma plataforma 360 pra fazer a gravação. Tem as pessoas ali em tempo real, pessoas que estão lá presentes no evento, fisicamente mesmo, e tem os avatares. Então tem uma arquibancada cheia de avatar, onde você pode chegar próximo das pessoas, encostar, trocar uma ideia com essas pessoas pra falar sobre eventos, discutir sobre situações que está acontecendo ali. Então você consegue ir pra um ambiente que está rolando ali, que a pessoa pagou o ingresso e de repente você está ali com um avatar em 3D interagindo com essas pessoas. Isso é incrível. Já tem eventos esportivos acontecendo isso, eventos de todas as formas. Se isso evoluir, de verdade, a gente vai conseguir se transportar pra qualquer lugar através da realidade virtual. Pera aí que eu vou mostrar pra você. Essa aqui é a interface inicial, tem vários eventos, vamos entrar em um aqui. Está rolando um evento musical, esse evento é ao vivo. Então olha aqui a galera, arquibancada, todo mundo interagindo. Agora aqui está rolando o stand-up comedy. Galera dando risada, falando a respeito disso. E olha isso, pessoal. Vê um filme, todo mundo no filme aqui envolvido, um jogo de futebol, todo mundo assistindo ao vivo. junto, parecendo, assim, com a mesma sensação que você está do lado aqui da arquibancada, das pessoas que pagaram o ingresso ali. E aí você pode olhar uma pessoa que está do seu lado, de repente conhecer, pedir pra adicionar. Ela vai ter que aceitar te adicionar ou até mesmo te bloquear, né? Se você for uma pessoa inconveniente. Um jogo de basquete ali numa posição muito privilegiada, onde você pode discutir com o seu amigo. Essa aqui é uma captação, não ficou tão boa, né? Porque é um pouco limitado pra fazer. Então provavelmente foi pego direto da lente do próprio óculos, né? Então uma galera aqui está conversando, batendo papo, né? Como vocês podem ver. Discutindo. E está rolando um lançamento tecnológico aqui. Qual que é a grande sacada, cara? A grande sacada é você conseguir conectar um público que está no mundo em 3D com o pessoal que está no mundo real. Interagir. Isso são câmeras 360 que eles colocam em posições estratégicas que é uma banda deve ser muito pesada pra fazer esse tipo de transmissão. Não é muito simples pra fazer isso. Mas com a chegada do 5G isso vai ficar muito melhor. Isso é realmente sensacional. Vai falar que isso não é muito louco, cara. Imagina as possibilidades disso com a chegada do 5G, por exemplo. Conectar a gente com eventos de proporção mundial. Colocar a gente em reportagens que está acontecendo ao vivo ali. Isso de fato vai transportar a gente pra outros ambientes. A gente vai ter experiências que a gente nunca imaginou. Eu lembro ali em meados de 2013, 2014 quando o Zuckerberg comprou a óculos ele falou em público que ia teletransportar as pessoas. E ninguém entendeu ali na hora. O que esse cara está falando? Ele está louco? Como assim teletransportar as pessoas? Mas agora com essas plataformas tudo faz sentido. Então imagina quando essas plataformas estiverem gigantes. Você conseguir se conectar a outra cultura. Você vai, pisa na Índia ali participa de eventos com as pessoas. Começa a interagir com outros lugares com outras culturas em tempo real. Eu acredito que isso de fato é teletransportar as pessoas. Levar você para outros lugares sem que você precise estar presente. Óbvio você estar presente nos lugares você ir para a praia você ir para os eventos você conhecer a natureza é algo totalmente diferente. Mas a mobilidade que isso traz a facilidade de você se conectar em outros lugares conversar com outras pessoas em tempo real somente com a conexão da internet é uma coisa incrível que vai ajudar a gente muito em vários setores da nossa vida. É isso aí pessoal se você assistiu até aqui eu agradeço muito dá um like aí no canal se inscreve vou tentar fazer mais vídeos aí um pouco mais curtos para a gente manter esse canal vivo. Tamo junto obrigado aí tamo junto é nóis